Eu sou-me Mário Medeiros, também conhecido por Marinho. Eu nasci aqui em Ponta Delgada. Muito bom dia senhoras e senhores. Bem-vindos a bordo do catamarão 7. Espero que mandam-se Mário. A minha primeira ligação foi trabalhar em Barco Javel. E comecei a trabalhar no Futurismo em março do ano 2000. Portanto, já estou cá há 19 anos como skipper de whale watching. Dos momentos que eu gosto mais, quando vejo que as pessoas ficam amigas e as marcas, até é muito ótimo juntamente com elas. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os dois dois vão colocar eles ao sulco. Wow! Passo muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. São milhares de pessoas que já levei para o mar. Mas agora há sempre outras que são pessoas mais habituais. Têm sempre um carinho também, quando vêm cá também, vêm ter comigo e cumprimentam-me. Conversamos um pouco para matar saudades, não é? A história mais recente que eu tenho foi o miúdo Simão, era um miúdo que tinha um conhecimento impressionante. Estava sempre curioso, sempre a fazer perguntas, com a nossa bióloga, que era a Laura. Fico espantada com a informação toda que eu conhecia dos citaços. Um dia normal de trabalho para mim é parar o bar, costumo chamar o dia, que é o 40, que fica na colheira. Portanto, chamo-me sempre o 40, 40, aqui serve-se a chamar. E então, 40 responde, e então conheço indicações onde é que estão os animais e é aí que começa, digamos assim, a nossa viagem e aventura para muita gente. Música Afinal, eram três sardinheiras espetaculares, ótimas imagens, com o Dr. Dente, um top famoso. Mário, obrigado por tudo. De nada. Sim, senhor. Mário, obrigado por tudo. De nada. Sim, senhor. Mário, obrigado.